Olá! Meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, das turmas do quinto ano de Feira de Santana. Vamos continuar, não é? Nossos momentos aqui, nossos encontros, estudando, falando, explorando conteúdos, nos informando para que as atividades aí sejam contínuas, mesmo que distante do espaço da escola, mesmo que você, neste momento, esteja aí em casa, não é? Acompanhando as aulas pelo YouTube ou pela televisão, mas aí aprendendo e aproveitando esta oportunidade, este momento para conhecer e dar continuidade aos seus estudos, algo que é muito importante para a sua vida. Então, vamos lá saber sobre o que nós estudaremos nesta videoaula. Vamos lá, turma? Olhem só, nossa aula agora é de Ciências Humanas e nessa aula de Ciências Humanas, nós vamos estudar sobre organização familiar. A gente já vem observando aí, dentre outros conteúdos, outras informações que nós estudamos em videoaulas anteriores, como o ser humano é um ser social, é um ser que se desenvolve e que precisa do convívio com outras pessoas. E que esse processo aí se dá de diversas formas, na formação das sociedades, das comunidades, a gente bem observou todo esse processo de socialização, e de desenvolvimento, quando a gente estudou sobre a história de Feira de Santana e a gente já percebeu quanto o homem precisa ter contato com outras pessoas dentro desse processo de desenvolvimento social. E quando a gente fala em grupos, em desenvolvimento social, em interação com outras pessoas, a gente não pode deixar de falar das famílias, que também são grupos sociais, né? Onde os indivíduos têm aí contato diariamente com outras pessoas. E é o grupo social que nós, em um primeiro momento, temos aí esse contato. Então, nossos primeiros aprendizados, nossos primeiros convílios, são com as pessoas que estão fazendo parte, que estão confondo o nosso núcleo familiar, no ambiente da nossa casa. A partir, né? Das outras interações, das outras vivências que as pessoas vão passando dentro do processo de ir para a escola, de conviver dentro da comunidade, em outros espaços, vai convivendo aí com outras pessoas que estão ali fora desse primeiro grupo social, que nós temos os nossos primeiros contatos. Então, a família, ela tem aí uma importância muito grande nas nossas primeiras aprendizagens, né? Nas nossas primeiras informações, na forma como os nossos costumes, os nossos valores vão sendo formados e nos construindo enquanto pessoa, enquanto indivíduo, que faz parte aí não só de um grupo pequeno da família, não só de um grupo pequeno da escola, da igreja, mas de uma sociedade muito grande, porque nós vivemos numa cidade, num estado, num país, nós vivemos no mundo. E todas as nossas ações, né? Estão aí sendo influenciadas e também influenciam aí a nossa sociedade, o meio em que a gente está inserindo. Mas vamos lá. Para começar para trás essa imagem, para nós pensarmos aí na definição de família. O que é que é família para você? Quando você pensa aí, família, se eu tivesse aí que escrever, ou você tivesse que escrever neste momento em seu caderno, ou simplesmente me falar, se eu pudesse te ouvir, e eu pedisse agora, defina aí o que é família, o que é que você me falaria, o que é que você escreveria, dentro do que você entende por família. Se a gente procurar o significado de família, no dicionário, ou uma enciclopédia, ou um outro tipo de livro, né? De informações, onde nós teríamos aí o contato com a definição, com o conceito de família, a gente ia encontrar dentro aí das várias informações que podem aparecer, que família se trata de um grupo social, onde vão existir ali laços afetivos, laços sanguíneos, né? Às vezes aí os dois, né? Laços de convivência, de um grupo aí de pessoas que têm esse convívio um com o outro dentro de um espaço menor, ou de um espaço maior, mas está relacionado principalmente a um grupo de pessoas que vivem juntas, que tenham parentesco, que sejam juntas por questão do mesmo sangue, né? Ou que vivem juntas ali por questões afetivas, né? Ou por outras necessidades. O conceito de família desde então, ele vem mudando, ele vem observando características diferentes, porque a sociedade mudou, né? Então, o que se entendia por família há tempos atrás, principalmente no início, quando as famílias aí começaram, né? A serem observadas como grupos sociais importantes nas sociedades, a gente observa que essa definição, esse conceito vem mudando de acordo também com as próprias mudanças que a sociedade vem passando. Então, muitas outras definições, muitas outras características foram incluídas quando a gente vai entender e vai conceituar essa palavrinha aí, ó, família. E aí, quando a gente pensa em família, a gente precisa entender esse grupo como uma organização familiar. Inclusive, aí, uma das primeiras organizações sociais, não é? Que foram aí organizadas pelos seres humanos na intenção de se... de melhorar suas condições de vida, né? De se proteger e de começar os primeiros movimentos para as construções das primeiras comunidades, das primeiras cidades. Então, quando os seres humanos começaram a se agrupar para facilitar a vida, eles buscavam aí os laços familiares para promover o agrupamento. Então, as primeiras organizações familiares, elas começam a existir diante das próprias necessidades dos seres humanos. E na hora de formar esses pequenos grupos para atender essas necessidades, os seres humanos procuravam, né? Se agrupar, de acordo aí, a proximidade de laços familiares. E aí, com o sedentarismo, que foi a fixação das pessoas em locais estabelecidos, os clãs de famílias deram origem às tribos e, posteriormente, às cidades. A gente sabe aí que os homens antes, né? Os seres humanos, eles eram nômades, eles não tinham moradia fixa, eles ficavam em um determinado espaço, mas quando o oferecimento de alimentos não estava escasso, eles se mudavam para um outro ambiente onde eles poderiam aí ter alimentação e abundância. Mas quando eles começam a dominar a agricultura, a passar a pescar, a caçar, a criar animais e aí fazer toda essa questão relacionada à fixação dele em um determinado lugar, os grupos familiares começam a ser formados e a partir daí se dá justamente, né? O desenvolvimento das primeiras cidades, das primeiras comunidades. E aí a família passou a ser o laço de confiança para a procriação e a continuidade da espécie, além de garantir proteção e compartilhamento também da alimentação. Então, não só a procriação, né? Não só aí a continuidade da espécie, mas os grupos familiares garantiam também proteção, porque era muito mais fácil, né? Um grupo se defender dos perigos, conseguir alimento do que uma pessoa vivendo isoladamente. E aí surge a família patriarcal, que é aí o mais antigo modelo familiar. Ainda nos primórdios aí da humanidade, então nos primeiros anos de desenvolvimento social, né? Dos seres humanos, o modelo patriarcal estabeleceu-se como organização familiar tradicional. E o que é esse modelo patriarcal, Pronto? Olhem só. Chamamos de patriarcal a família chefiada por um homem, que aí no caso é designado patriarca, ou seja, o pai, que tem por responsabilidade adquirir alimentos e cuidar da segurança de seus filhos e também de sua esposa. É como se fosse o líder, né? Então, o líder da família é colocado na figura masculina. E aí, nessa forma de organização familiar, no início, os homens caçavam para alimentar a esposa e os filhos que ficavam sob os cuidados da mãe. Então, a gente observa no modelo patriarcal uma definição das funções que seriam aí designadas para a figura masculina, não é? E as funções dentro daquele convívio, dentro daquele grupo social, que seriam designadas para as mulheres. E aí, essa forma de organização patriarcal perdurou por milênios. Então, por muitos anos, se teve esse modelo de família como a base, né? Para se pensar no modelo familiar. Então, o homem, né? O líder do grupo familiar colocado na pessoa, no homem, que tinha as suas funções determinadas, enquanto as mulheres também tinham outras funções determinadas. Mas se chama patriarcal porque se entendia aí a existência de um patriarca. Só que após a revolução industrial, né? Principalmente após esse momento, algumas mudanças começaram a abalar a organização patriarcal de família. Esse período aí foi um período onde as formas de trabalho tiveram aí várias mudanças, inclusive a inclusão das mulheres dentro desse processo. Se antes aí as funções, né? Ou a função das mulheres eram determinadas por simplesmente permanecer dentro do espaço das casas, cuidando ali dos afazeres domésticos, né? Do próprio cuidar das crianças, dos filhos. A partir da revolução industrial, que é quando as indústrias, as fábricas, elas começam a ganhar destaque em relação ao mundo. As mulheres começam a participar desse processo. Então, começam a sair das casas e ganhar os espaços de trabalho nas fábricas, nas indústrias. Então, começam a ter aí outras funções que não permaneceram apenas aí dentro dos lares, né? Cuidando dos filhos e da casa. Então, a principal mudança foi a inserção, mesmo que de início pequena e regulada, da mulher no mercado de trabalho. Muitas delas não ganhavam a mesma coisa, né? E a gente vê, né? Resultados disso até hoje em relação a essas diferenças aí de salário. Mas, assim, elas passaram, mesmo que de forma pequena ainda, né? Não para todas, não eram todas que tinham essa permissão ou que tinham essa oportunidade. Mas a gente já observa que a mulher passa a ser inserida no mercado de trabalho e a sua função dentro do contexto familiar começa a mudar. E aí a gente observa que, desde a Revolução Industrial, muitas transformações foram acontecendo, principalmente em relação àquilo que se entende como líder da família e também como a função de cada participante, de cada integrante na família, em relação ao que vai fazer no dia a dia, né? As suas obrigações enquanto responsáveis por um determinado grupo familiar. Então, a mulher foi ganhando outros espaços, ganhando outras funções, assim também como o homem, entendido aí, então, nesse modelo patriarca como líder, né? O provedor de todas as necessidades. Então, a gente já observa aí que as definições em relação ao que seria papel de um, papel do outro, né? Começaram a variar, porque os próprios modelos de família que se observam nos dias atuais, que se observam nos anos, né? Que nós estamos vivendo, deixa de ter esse modelo em sua maioria, onde tinha o pai, a mãe e os filhos. E passam a existir, né? Outros componentes com também muita importância dentro das funções que a família tem. Então, nos dias de hoje, podemos encontrar famílias que seguem ainda essa organização patriarcal, que tem o pai, né? A mãe, mas também a gente encontra muitas famílias que não seguem mais essa organização familiar. E aí existem vários tipos de família. A PRO trouxe aí alguns exemplos. Família matrimonial, que aí é formada pelo casamento, né? Então, normalmente vai ter lá o pai, a mãe, né? Foram à igreja ou ao fórum, mas casaram. Tem a família informal, que é formada aí pela união estável, não é? De casais aí. Essa união informal não está documentada, mas vivem ali, convivem dentro de um mesmo espaço. Nós temos a família monoparental, qualquer um dos pais com seu filho. Nesse caso aí vai ser o pai cuidando sozinho dos filhos, ou a mãe cuidando sozinha dos filhos ou do filho. Por exemplo, aí uma mãe solteira e seu filho. Nós temos a família anaparental, que é a família sem pais, né? Formadas apenas aí por irmãos. Tem a família reconstituída, que é a família formada aí por pais separados com filhos, que começam a conviver aí com outra família, né? O homem arranja outra esposa, a mulher arranja outro marido, né? E aí vão conviver com os filhos que já têm, com os filhos que o outro já está trazendo também. Temos a família unipessoal, que é a família onde uma pessoa só vive sozinha, né? Ali dentro daquele espaço. Então é formado, por exemplo, por uma viúva, por alguém que resolveu não dar continuidade, né? Não ter filhos, não ter um companheiro ou companheira. Tem ainda a família eudemonista, que é formada unicamente pelo afeto e solidariedade de um indivíduo com o outro, buscando principalmente a felicidade. Nesse tipo de família aí, né? Não vão existir laços sanguíneos, mas apenas laços de convivência, laços afetivos de pessoas que não são parentes de sangue, mas que possuem ali o respeito e a consideração de realmente pessoas muito próximas e que convivem dentro de um mesmo grupo, né? Às vezes dentro do mesmo ambiente, que se consideram ali como a formação de uma família, se definem como uma família. A gente observa, então, ainda, né? Famílias que são constituídas aí por avós, por tios, né? Avós que cuidam de netos, tios que cuidam também de sobrinhos e que se incluem aí dentro do grupo familiar de forma muito diversa. E aí a mensagem que a Pró traz, quando a gente repensa o modelo patriarcal e repensa os modelos de família que nós observamos no nosso cotidiano, né? Na atualidade. E seja como for, a família, ela deve ser reconhecida como núcleo de importância perante a sociedade. Então, como a Pró já falou, a família, ela traz aí uma responsabilidade muito grande, não só no cuidado, mas em toda a aprendizagem que nós temos em relação aos nossos valores, aos nossos costumes, às nossas tradições. Então, a família é um grupo social que influencia, sim, a cultura, né? O modo de vida da sociedade. Então, é um grupo social que, independente da sua formação, precisa ser respeitada e precisa existir dentro de um momento de afeto, de amor, de respeito e outros valores positivos, importantes para a formação de qualquer indivíduo. E aí, quando a gente observa as famílias, lembra aí que a Pró falou que as famílias, elas mudaram no decorrer do tempo, assim como muitas outras coisas mudam, né? As famílias, elas também passam por esse processo de evolução e de mudança dentro do processo histórico que a sociedade faz. E a gente pode observar aí, através dessas fotografias, né? Através das representações de convívio e também em relação aos papéis que cada integrante da família possui, como os modelos de famílias foram se alterando no decorrer do tempo. A gente observa aqui essa fotografia representando uma família do passado e essa outra fotografia de um pai cuidando sozinho aí dos filhos, representando um modelo de família que nós observamos no presente. E é para trás dessas duas outras fotografias para a gente também observar as diferenças em relação a essa evolução, a essa mudança, a essa transformação das famílias diante de tantas outras mudanças sociais. E aí, observando as famílias, a gente pode nos fazer aí perguntas, né? Ou questionamentos que nos levem à reflexão. E é para trás alguns, para que vocês pensem aí em possíveis respostas. Qual era a média de filhos por família antigamente, né? Muitos ou poucos filhos. Vocês podem até, se não tiver essa informação ou não souber, perguntar aí até para os avós de vocês ou para pessoas mais velhas que vocês tenham contato, se os modelos de família, né? Se a forma como as famílias se organizavam, é a mesma forma de hoje. Então, a gente vai perceber que existem aí diferenças, né? Percebemos pela fotografia aí que antigamente as pessoas tinham um número maior de filhos e que hoje as pessoas optam aí por ter uma quantidade menor. E a gente percebe também que todas as famílias mostradas, elas pertencem à mesma etnia. A gente já percebe aí que não, não é? Quais semelhanças elas possuem? Quais diferenças? Então, a gente percebe também a influência cultural, a influência das etnias, né? Dos imigrantes, das pessoas que vão chegando e compondo a sociedade no decorrer da história. Trazendo aí as suas características físicas diferentes, mas também o seu conhecimento, né? E as suas características culturais para dentro da continuidade, para dentro da formação cultural da sociedade. E aí a gente observa mudanças também na forma como as pessoas se vestiam. E olhem só, a fotografia era algo que não é tão fácil, não é algo que era tão acessível como nos dias de hoje. E muitas vezes tirar ou fazer uma fotografia era algo eventual, algo que era considerado muito importante, para um dia importante, inclusive. Então, normalmente, nas fotos antigas, principalmente, a gente percebe que as pessoas costumavam se vestir com a melhor roupa que tinham no dia de tirar a fotografia. E principalmente as fotografias em família, que eram algo muito comum de serem feitas em relação aos costumes, hábitos mais antigos. E como eram as expressões e as poses das pessoas nas fotos? As pessoas se expressam da mesma forma ainda hoje, para tirar fotos, a gente percebe uma liberdade maior, tanto no posicionamento, quanto na própria organização. Porque no modelo patriarcal, no modelo de família antigo, a gente percebe logo a imponência e a presença masculina na própria foto, se destacando. E a gente já observa que dentro dos modelos que nós temos, nos dias atuais, não existe mais essa preocupação. E a Pró trouxe agora alguns dados sobre as famílias brasileiras, para a gente observar, além dos vários modelos, como a família brasileira, ela está dentro dos números, dentro das pesquisas realizadas pelo IBGE, em relação às composições e às características no país inteiro. Então, o perfil das famílias brasileiras mudou muito nas últimas décadas, dando cada vez mais espaço a novos formatos de lá. Confira alguns dados do IBGE sobre mudanças nas famílias do país. Então, olhem só. Entre 2000 e 2010, a proporção de divorciados aumentou de 1,7% para 3,1%. Ou seja, de cada 100, quando a gente fala em porcento, a gente está falando numa perspectiva aí de 100, a gente está falando de porcentagem. O índice de casados caiu de 37 em cada 100 para 34. E as uniões consensuais, elas aumentaram de 28 para 36. Então, as pessoas estão casando menos, se divorciando mais. As mulheres, elas são responsáveis por 37,3% das famílias, mais 62,7% dos lares, o rendimento delas ajuda no sustento da casa. A mulher tendo destaque no sustento da família. Elas têm aí cada vez menos filhos. 1,9, cerca de dois filhos aí por cada mulher. Então, existe aí uma proporção onde as famílias vão diminuindo, não é? A quantidade de filhos que têm. E aí, para dar continuidade e também finalizarmos a nossa aula, não é? A Prova vai começar com um vídeo aqui, uma história que se chama A Melhor Família do Mundo. A Melhor Família do Mundo. Escrita por Suzana Lopes e listrado por Ulisses Wenzel. Uma linda manhã, Carlota recebeu a notícia de que havia sido adotada. Seu primeiro pensamento. Espero que seja a melhor família do mundo. Ansiosa com a novidade, começou a imaginar como seria essa família. Uma linda manhã de maio, Carlota estava brincando no Jardim Orfanato, quando a diretora a chamou na sua sala. Carlota, uma família te adotou. Virão te buscar amanhã, disse. Carlota cruzou os dedos e fez um pedido. Espero que seja a melhor família do mundo. Nessa noite, Carlota não conseguiu dormir de tão nervosa. E ficou pensando em como seria a família perfeita. Imaginou que seria adotada por uma família de doceiros. Se fosse adotada por uma família de doceiros, moraria numa confeituaria. Poderia passar o dia entre bolos, doces, pudins e bombons. Escrever mensagens com açúcar em cima dos bolos. E lamber o merengue dos doces com cobertura. Teria palmeira de chocolate no café da manhã, no almoço, no lanche e no jantar. Sem dúvida, uma família de doceiros seria a melhor família do mundo. Porém, pensando melhor, como continuava sem poder dormir, Carlota pensou outra vez em como seria a família perfeita. Se fosse adotada por uma família de piratas, moraria em um navio pirata. Poderia navegar pelos sete mares, desenhar bandeiras com caveiras e ossos e procurar tesouros cheios de moedas de ouro. Carregaria um macaquinho no ombro direito e um ouro no esquerdo. Usaria um tapa-olho e uma perna de pau. Sem dúvida, uma família de piratas seria a melhor família do mundo. Porém, pensando melhor, como ainda não conseguia dormir, Carlota pensou outra vez em como seria a família perfeita. Imaginou que seria adotada por uma família de domadores de tigres. Se fosse adotada por uma família de domadores, moraria em um circo. Poderia passar o dia brincando com os tigres, enrolar o bigode dos filhotes e contar as listras de sua peluja. Levaria um tigre de bengal ao colégio para ser a mais popular no recreio. Sem dúvida, uma família de domadores seria a melhor família do mundo. Porém, pensando melhor, como ainda estava sem sono, Carlota pensou outra vez em como seria a família perfeita. Imaginou que seria adotada por uma família de astronautas. Se fosse adotada por uma família de astronautas, moraria em uma nave espacial. Poderia visitar os planetas, beber milkshake na Via Láctea e dançar ula-ula com o anel de Saturno. Contaria estrelas para dormir à noite e, sem dúvida, uma família de astronautas seria a melhor família do mundo. Porém, pensando melhor, surpresa, Carlota olhou para a janela e se deu conta de que já tinha amanhecido. Tinha ficado a noite inteira sem dormir e sua nova família tinha chegado para buscá-la. Leonor, a nova mãe de Carlota, é funcionária do Correio. Não é doceira, mas todas as tardes, quando volta do trabalho, compra para Carlota um enorme palmier de chocolate para o lanche. Roberto, o novo pai de Carlota, trabalha como corretor de seguros. Não é pirata, mas adora brincar com Carlota de procurar tesouros escondidos no terreno baldio do bairro. Elvira, a nova avó de Carlota, é aposentada. Não é domadora de tigres, mas tem dois gatos, Bigode e Bruno, que passam o dia cochilando no seu colo e adoram sardinhas. Pedro, o novo irmão de Carlota, estuda na mesma escola que ele. Não é astronauta, mas colou no teto do seu quarto estrelas que brilham no escuro, para que ele e Carlota possam contá-las à noite, antes de dormir. E assim, sob o seu teto estrelado do seu quarto, Carlota Pérez finalmente pode dormir e não precisou ficar imaginando mais. Tinha conseguido a melhor família do mundo. Pronto, então observando a história, não é trazida pelo livro, a gente percebe a importância da família. Independente aí da sua formação, independente das nossas expectativas, a melhor família do mundo é a nossa família. Da forma como ela for organizada, do jeitinho que ela for organizada. Seja com o pai, seja com a mãe, com os dois juntos, com a avó, com o vô, com o tio, mesmo que sejam pais adotivos. Então a gente observa aí que o importante é ter esse grupo familiar que nos acolha, que nos proteja e que esteja ali ao nosso lado, né? Para nos formar e nos proteger de todas as coisas que existem no mundo e nos ensinar também, né? A conviver e a viver com os diversos grupos sociais que nós precisamos aí ter contato no nosso dia a dia. Então família é o conjunto de pessoas que se amam incondicionalmente. Ajudam-se nos bons e maus momentos, onde a felicidade começa. Família aí significa tudo. E a melhor família ou a melhor família do mundo é a família que a gente tem. E aí é com essas palavras que a Pró termina a aula e você agora vai dar continuidade com a sua atividade, tá certo? Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto